O jeito que você arruma seu cabelo procurando aquele efeito que o mundo não quer reparar Revela tanto E o tempo que demora para decidir se aquilo que está ouvindo é convincente para poder concordar E me deixa esperando Eu posso esperar Assim que eu entro já no cumprimento eu reconheço as múltiplas perguntas que na ausência entram em meu lugar Seus olhos se fitam com medo A única certeza que eu tenho é absurda pois a dúvida sustento Por que não me mudar Hoje mesmo? Hoje eu vou sair por aí Anunciando que o sol não vai mais se deitar As plantas gostam de chuva Mas por você nem mesmo as nuvens teriam razão de haver em nenhum lugar Não Oh não 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 Se um gênio perguntasse quais seriam os meus três desejos Pois o primeiro Perderia o tempo Voltar pra trás Pra te ver aos dezesseis anos Não 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 Que alcance ou seja parecida Com a imagem da menina esguia A bolsa tira colo E as pedras só pesando Pois Ela nunca irá jogá-las O seguinte segundo desejo é moldurar no céu O seu sorriso que eu pensei que nunca mais pudesse reencontrar O filho cria a mãe E o último complexo honesto e genuíno amar Sem precisar da dor, querer também sem magoar Tocar seu corpo Hoje mesmo Hoje eu vou sair por aí Anunciando que o sol não vai mais se deitar As plantas gostam de chuva Mas por você Nem mesmo as nuvens Teriam razão de haver De nenhum lugar Não 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 tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo O nosso amor é essencial Nenhum amor é imortal Nenhum amor é imortal Eu gosto de você E de você Não tenha medo 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 Tchau, tchau